Fala pessoal, beleza? Iniciamos aqui mais um vídeo no canal e nesse vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer uma receita de cebola caramelizada simples, rápida e fácil, galera. Pessoal, a cebola caramelizada, tem gente que faz ali com a cebola sem açúcar, já vou falando pra vocês que essa receita vai açúcar mascavo, tá? Mas não é por isso que ela não fica boa, tá? Pra gente tá otimizando o nosso tempo, a gente faz dessa forma e ela fica muito boa, eu já provei, já o pessoal relogia. Então eu vou ensinar pra vocês sem ficar enrolando, rápido e fácil, tá? E demora acho que menos de 10 minutos que você faz a cebola. Eu vou fazer ela na chapa como a gente já tá aqui na operação, mas você pode fazer ela numa frigideira tranquilamente da mesma forma. Então vamos lá, você vai precisar, tá? De uma cebola, tá? Descascada, normal, cebola normal. Pode fazer também com cebola roxa, mas eu faço com a cebola normal e eu vou utilizar duas cebolas. Pra cada cebola você vai utilizar meia colher de açúcar mascavo, tá? E pra cada cebola, uma colher de shoyu. Pra cada cebola, uma colher de shoyu. Então vamos lá, vamos cortar a cebola. Recomendo que você não corte ela em fatias muito grossas e nem muito finas. Corta uma mediana que vai ficar legal. Se for muito fina, ela vai encolher muito na chapa e na hora de caramelizar vai ficar parecendo uma pasta. Então vamos lá, galera. Pessoal, primeiramente a gente vai cortar a nossa cebola aqui. Como eu falei pra vocês, a gente vai cortar em pedaços não muito finos e também nem muito grossos, tá? Como eu já sei mais ou menos, já vou cortando aqui, tá? Bom, gente, já vamos preparar a nossa cebola caramelizada. Eu vou dar uma limpada aqui, só pra tirar o excesso. Eu tô fazendo na chapa porque é o material que eu tenho aqui, mas você pode fazer na frigideira, em uma panela também, é a mesma coisa. Então, primeiramente a gente vai colocar aí mais ou menos uma colher de manteiga, tá? E você já pode jogar com a cebola. Coloca aí meia colher de manteiga a cada uma cebola, né? Eu coloquei duas cebolas, coloquei uma colher de manteiga aproximadamente. Fogo baixo, né? Deixando fogo baixo. E aí você vai mexendo a cebola, até ela dar uma leve douradinha. Aqui, ó, vai soltar, né? E eu vou já acrescentar uma pitada de sal, tá, galera? Coloca uma pitadinha de sal bem pequenininha, só pra ensalgar. E aí vocês vão mexendo a cebola, né? Essa receita aqui eu peguei na internet e foi a que eu melhor me adaptei a fazer. Achei que ficou boa, você vai fazer também, você vai adaptar, né? Conforme você acha que precisa de mais açúcar ou de mais folho. Então, não necessariamente você precisa fazer da moda que eu tô passando. Tô passando dessa forma porque é a forma que eu achei melhor. Beleza? Então, ela já tá começando a dourar aqui. Tô cortando aqui pra ela ficar um pedacinho menorzinho, tá? E ela tá mais soltada. Então, não deixa ela queimar, sabe? Senão ela fica com medo de queimar. Então, aqui já tá quase bom, tá? Já pegou a manteiga, já deu... Uma soltada nela. Ela já deu aquela leve dourada, né? Deixar mais uns dois minutinhos aqui e a gente vai falar com o nosso açúcar, tá? Aqui, lembrando, né? Que eu tô utilizando duas cebolas médias. Então, você vai fazer essa medida aí conforme a sua cebola, tá? Aí, pessoal, agora já tá no ponto. Então, agora eu vou separar ela, deixar ela toda bem separadinha. E o açúcar, a gente coloca... Aqui, no caso, deve ser mais ou menos uma colher de açúcar. Mas eu vou deixar ele até cobrir a parte de cima aqui. Dá uma leve... Como se fosse colocar uma farinha, assim. Você vai colocar só por cima. Então, ó... Peguei uma colher daqui. Vamos ver se vai ser o suficiente. Se faltar um pouquinho, a gente coloca um pouquinho mais, ó. Coloca só por cima aqui. Aí, ó. Já vai dar essa quantidade, ó. Eu vou trocar só mais um pouquinho, só pra dar uma acrescentada. Aí, essa quantidade de açúcar mascavo já tá ok. Agora a gente vai mexer. Coloca o açúcar mascavo, porque se for outro açúcar não vai dar certo. Bom, aqui ele já chegou a dar uma leve coloração, né? O shoyu, ele entra só pra dar aquele... Aquele sabor a mais, né? Pra não precisar muito doce. E dar aquela cor ainda mais escurinha, né? Vou tentar fazer mais daqui. Até ele caramelizar ela, né? Pra ver que aqui já tá bem... E agora eu vou colocar o shoyu. O shoyu é a mesma coisa, galera. Só que o shoyu é uma colher pra cada cebola. Então, aqui eu vou colocar duas colheres pequenas de shoyu. Uma. Dá uma separada também. E duas colheres. Aí. Coloca bem assim. E agora você mexe. E olha como é que já tá ficando essa cebola. E não é só a cara dela que fica legal, não. Eu não sou muito boa de cebola, mas... Cebola caramelizada eu gosto demais, galera. Eu acho muito bom. Essa... Como é que fala assim? A gente faz um lanche aqui com cheddar. A gente falou caramelizada. E que fica... Sensacional, galera. Vocês já tem noção, tá? Então, senão, não para de mexer, tá? A gente mexendo aí em fogo baixo. Olha como é que ficou, galera. Olha que massa, ó. Se vocês verem, ó. Depois que ela esfria, ela fica mais escurinha, tá? Vou ver assim. Olha o que que dá pra cortar muito fino. Você corta muito fino, né? Ela encolhe, né? Daí ela vira muito fininha. Então, é um pouquinho mais grossinha a cebola. Fica legal. Não deixa muito tempo. Deixa só até derreter totalmente o açúcar aqui. E aí você já vai tirar ela. Pessoal, eu vou tirar ela. Já tá no ponto, tá? E olha só como é que ficou essa cebola. É que não dá pra ver muito bem. Mas ela ficou muito legal, galera. Ficou muito boa. E ela fica muito gostosa também. Muito saborosa essa cebola caramelizada. Vou tirar ela agora. Daí você deixar ela esfriando, tá? Bem frio. O ideal seria um recipiente de... De inox aí ou de vidro, né? Como eu tô sem aqui, eu vou colocar no... Opa! No potinho que eu tenho aqui. E ó, galera, esse foi o resultado aí da nossa cebola caramelizada. Então, pessoal, esse foi o vídeo que eu trouxe pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Trouxe com muito carinho. Se você não é inscrito no canal, já peço que você se inscreva. Já deixa o seu like. Já deixa um comentário que ajuda o canal a crescer. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo aí, eu vou estar trazendo mais vídeos de receitas, tá? Então, essa foi a receita da cebola caramelizada, né? Você pode estar armazenando ela na geladeira depois disso. E ela dura aí em torno aí de cinco dias, tá? E é bem fácil de fazer. Vocês viram? Vou deixar na descrição aqui os ingredientes que eu utilizei. E mais ou menos uma base da média da receita dela, tá, galera? Então, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. E até o próximo vídeo. E é nóis. Tchau, galera. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.